E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Quando crianças, as bruxas dominavam nossa imaginação. Junto com o Papa Figo e o Bispo Papão, a bruxa é um dos terrores que mais assombravam as noites das crianças não só do Nordeste, mas de todo o Brasil. Uma figura macabra trazida a nós pelos portugueses. Aqui, elas eram conhecidas por levarem crianças desatentas e desobedientes. No país, temos muitas bruxas, porém, a mais conhecida sem dúvidas é a Cuca, imortalizada pelas obras de Monteiro Lobato, talvez de uma forma um tanto abobalhada. Mas a raiz da lenda é bem mais aterradora. Nesse dia das bruxas, eu escrevi um conto assustador pra vocês do canal. E que tem como malassombo principal a nossa famosa bruxa. Dizem que a Cuca não assusta mais hoje em dia. Será verdade mesmo? Vamos então ao caos especial do dia das bruxas. Em algum lugar lá do Nordeste, se contava a história que teve um tempo que deu pra assumir criança na região. Se dizia que quando o relógio batia 9 horas, criança que fosse achada acordada nunca mais que via a luz do dia. Por isso, bastava da 8 e meia que não tinha mais um pé de menino nas ruas e os que estavam acordados faziam suas preces pra que o sono chegasse logo. Os pais achavam era bom, já que nem precisavam mandar os filhos pra cama. Mas tinha um menino, muito desobediente e mal criado, que quando sua mãe contava histórias da Cuca, ele morria de rir. João dizia pra mãe que não era mais criança pra acreditar naquelas velhas histórias de bruxa. Dizia que história de Cuca não assustava nem mais o nenenzinho hoje em dia. Só que nunca, só que nunca que João tinha ficado acordado depois das 9 horas da noite. Ali na casa, todos dormiam cedo. E naquela noite, só de pirraça, João decidiu ficar acordado. Mas não disse nada pra mãe. Ele suspeitava que os adultos faziam algo secreto ou escondiam alguma coisa. Depois das 9 da noite. Quando deu 8 e meia, Dulce, sua mãe, passou no quarto pra lhe dar um beijo de boa noite. Assim que ela saiu, o menino abriu os olhos. Ele tava era fingindo que dormia. Naquela noite, ele planejava descobrir aquele segredo. Então, João ainda esperou dar 9 horas. E quando o relógio bateu aquela hora da noite, ele se levantou. Caminhava, fazendo o menor barulho. Seguia para o quarto dos pais. Mas quando chegou lá, percebeu que não tinha nada de mais. Os pais dormiam no melhor do sono. Foi quando viu aquela pancada no telhado. Parecia que algo grande tinha pulado nas telhas. Oxe, que zoada é essa? Disse João, tendo acabado de levar aquele susto. O menino imaginou que fosse algum gato no telhado. Volta e meia, seu pai vivia consertando aquelas telhas quebradas que saiam do lugar pelas brigas dos gatos. Logo, ele chegou de volta no seu quarto. Decidiu se deitar. Ele estava, era decepcionado. Imaginava que os adultos se reuniam àquela hora para conversar ou fazer coisas que eles julgavam inapropriadas para as crianças. Fechou os olhos, mas ouviu um som feito de chinelo sendo arrastado no chão. João abriu os olhos e pensou que fosse sua mãe, que estava entrando no quarto. Só que não tinha ninguém. Mamãe? Perguntou o menino, desejando ouvir a resposta de sua mãe. Mas o silêncio era quem respondia assustadoramente. Um vento refrescante entrava pela janela aberta naquelas noites quentes que costuma ter aqui no Nordeste. João imaginou que alguém estivesse escondido ali no lado de fora, lhe observando pela janela. Ele teve vontade de fechar a janela, mas não tinha coragem nem de pôr os pés para fora do cobertor que dirá sair da cama. Ele olhou de um lado para o outro e estava tudo escuro. A única claridade que tinha ali vinha da janela. O menino tomou coragem e desceu da cama. Calçou o chinelo e seguiu lentamente até a janela. O percurso não tinha nem dois metros, mas Marcos estava nervoso e parecia mais que andava uma légua. Durante seus passos lentos, teve a impressão de ouvir um suspiro vindo lá de fora. Sentiu um arrepio percorrer por toda a espinha. Mas imaginou que talvez aquilo fosse um grilo. Finalmente chegou na janela. Queria olhar lá fora e saber se realmente tinha alguma coisa ali, mas temia ver algo que ele nunca na vida desejava ver. E então, fechou a janela. Foi quando sentiu algo passar por trás dele, de um lado para o outro. Não podia ser um troco de seu nervosismo. Marcos sentiu até o vento daquele movimento. Tudo isso aconteceu em fração de segundos e o menino logo correu para baixo da coberta. Ali embaixo, ele começou a sentir como se algo se aproximasse da cama, vindo na direção dele. Vixe Maria, pensava o menino escondido embaixo da coberta. Mas num momento de coragem, se descobriu a cabeça e olhou para fora. Não tinha nada ali. O menino se sentou na cama. Poxa, é só imaginação minha. Disse ele para si mesmo. Lembrando do pai lhe falando que nossa mente era tão poderosa que às vezes armava um arapuca para a gente mesmo. Mas Marcos se assustou novamente. Ali no canto do quarto, ele via algo parado. Não lembrava de ter algum lençol ou roupa pendurada ali na parede. Parecia que alguém se escondia naquele canto do quarto, protegido pela escuridão. E o pior é que a cara lembrava o focinho de um jacaré. Marcos se arrepiou todinho. Lembrou que aquela era a hora da cuca. Hora em que ela corria pelas casas em busca de criança mal criada e acordada. A cuca não existe, pensava ele, tentando se convencer daquilo que ele mesmo já não acreditava mais. Começou a rezar todas as rezas que lembrava. Fazia promessas a todos os santos que conhecia. Então, abriu os olhos. E quando olhou para o canto, pôde ver que ali não tinha nada. Talvez fosse realmente uma roupa pendurada pela sua mãe ali na parede. Aquela velha assombrosa, com a caveira de jacaré na cabeça, apareceu de repente e agarrou o menino pelo pescoço. Marco não teve nem chance de se livrar daquelas mãos que pareciam duas garras de ferro. Minutos depois, uma figura curvada, como uma velha, seguia pela madrugada, com um saco nas costas. Era a cuca, levando para sua casa mais uma criança mal criada naquela noite. Os causos mal-assombrados do Youtube viraram livro. Causos mal-assombrados Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do Youtube Causos de Cordel. Seres lendários, como lobisomens e entidades das matas, estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo. Envie logo sua história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.